Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Minhas maquiagens, Zé L? Alguém encontrou? Tá lá na Capadote, hein? Gente, simplesmente eu deixei todas as minhas maquiagens dentro de uma sacola Na capa dócia Uma big sacola Uma big sacola de maquiagem Ficou pra trás Bianca, Boca Rosa Tinha, tinha muita maquiagem da Boca Rosa Eu vou ter que chegar em São Paulo e comprar tudo de novo Mas tá bom, pelo menos deixamos Boca Rosa pelo Brasil aí Pelo Brasil não, pela Turquia pra eles conhecerem Tem que... Pra eles conhecerem, gente Falei Toledo Falei Não fale isso, não em nome de Jesus Atenção, atenção, atenção Chegamos Acabamos de chegar Depois de quantas horas? Tamo de volta Graças a Deus, minha gente Graças a Deus Saudade do que, Gisele? Da bagaceira Da putaria Do meu terceiro De tudo que tem aqui Eu amo demais esse lugar Ave Maria Os outros é só pra passear, minha gente Finalmente, boa tarde Brasil Graças a Deus Saiu do fuso horário Tô com ele almoçando De frente com o Maquinha Vitória Num lugar novo que abriu Lindo, né? Palavra doce Tá com saudade? Olha, nós morrendo Uma comida brasileira É Olha o chefe E ó, acordei hoje, onze e meia Ontem dormi tranquila Isso aqui é milho Isso aqui é comida turca, tá? Esse milhinho assim Não, mas lá na Turquia tem muito Delícia Obrigada, senhor Saudade que eu tava desse sapado Tô fofocando muito, né, gente? Nossa, eu tô fofocando Tchau